O pecado não consegue escolher a marca de Jesus que existe em mim em coração O que você fez eu disse de fazer, não do início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Como escravo falso, e isso é do sério que Deus possui Você é o rei, viver até a realidade do que você Se você desistiu, não vou me desistir Ele tá aqui, pra te levantar E o mundo que quiser Ai